Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Larissa do Box das Suculentas. Hoje eu trouxe duas suculentas, duas equeveras que são parecidíssimas e que a gente confunde muito. A Dionísio e a Puspursorum. Eu me lembro que quando começou a estourar, teve esse boom de suculentas, a Dionísio era muito, muito, muito desejada e muita gente confundia ela com a Puspursorum. E ainda é muito mais difícil de se encontrar. A Dionísio já está bem comum e eu vou mostrar para vocês um pouquinho a diferença entre elas, visualmente falando, para vocês poderem detectar aí se é a Dionísio ou se é a Puspursorum. Lembrando que a Dionísio é uma híbrida, uma hibridação dessa aqui. E eu vou mostrar para vocês de pertinho as principais diferenças. Vamos lá? Então, começando pela Dionísio, a gente pode notar o quanto ela é mais gordinha, né? Olha as folhas dela. E são mais arredondadas. A coloração dela também é mais intensa do que a Puspursorum. Olha só, aqui a Puspursorum. Ela é mais afinada, mais alongada, menos gordinha. Então, se você reparar, está vendo? A folha de uma e a folha de outra, essa é mais fina. E a coloração dela, apesar dela estar nova aqui na estufa e ainda não ter ganho a coloração de uma suculenta que está há mais tempo, ela não ganha essa coloração tão avermelhada quanto a Dionísio. Então, eu vou gravar aqui as duas bem pertinho, para vocês virarem aqui a câmera, para vocês poderem reparar como, apesar de muito parecidas, elas apresentam bastante diferença. E aí, vocês já tinham reparado nessas diferenças? Vocês conhecem essas duas equeverias? Tem aí na coleção? Tchau! Tchau! Tchau!